E aí, rapaziada, bachada Santista, e quem tá falando é MC Kawan, e tô com o seu amigo aqui, Marcelinho da ZM. Se convocou, nós estamos aí, moleque? Como que vamos, como que vamos? Ela me estou passando de nave branca, eu disse, é luxo, é luxo, tá ligado, Marcelinho da ZM? Eu disse, é luxo, e aí? É com ele essa daí, e agora? Essa lá, aí tão falando por aí, que o Coringa é louco, só porque cai na gagalhada, quando a cidade pega fogo Tchau, 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 tchau.